Apresentamos a G1000 Recate by Edifier. A caixa de som G1000 foi desenvolvida para oferecer qualidade de áudio em seus games. Une design, tecnologia e qualidade de áudio com iluminação RGB em até 10 cores diferentes. Potência de 5 watts RMS. Falantes de 2,5 polegadas, que garantem um áudio potente com alto desempenho. Bluetooth 5.0, mais qualidade e baixa latência. USB input. Placa de áudio USB. Aux input. Entrada auxiliar P2. Modo gamer. Game mode. E modo música. Music mode. Controle integrado ao cabo, com ajustes de volume, seleção de entrada, seleção de modos e controle do LED. Alimentação USB. G1000 Recate by Edifier. Potência, design e conectividade. Ideal para pequenos espaços. Edifier. Apaixonados por som. Os minutos. Comuniban competidores a pescação doWeb. baldinal para pequenos. Seandone 모�uns. Paixada.